Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robinson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos ver o que o nosso amigo Baron trouxe de presente para nós Vamos ver, vamos ver se ele vê coisa boa ou coisa ruim Vamos ver esse Baron aqui Bom, ele vem uma sexta-feira sim, uma não, tá? Eu estou aqui na minha conta principal e vamos ver Ó, gente, aproveita, faz, tem um evento aqui, ó, tá? Tem tempo, tá, gente? Tem praticamente quase um mês, ó 26 dias para fazer o evento, tá? Da Noites de Naberus, tá? Vamos lá ver o nosso amigo Baron O que o nosso Baron trouxe de presente para nós Ele está em Plutão Ai, rapaz, eu não posso entrar com a conta Baby lá em Plutão Ai, vamos lá Lembrando, gente, eu estou fazendo um live, tá? Então, se você quiser participar das nossas lives todos os dias, tá? A partir de manhã à noite, rapaz Então, se você quiser participar das nossas lives aqui, vou deixar até o link aqui, ó, tá? Tem aqui, ó, trovo.live, Dan Robinson, beleza? Aqui embaixo no descritivo também tem, rapaz, aí foi difícil Tem uns lives todos os dias lá Cola ali no canal, tá tendo live, tira as dúvidas, você vai ser muito bem-vindo Nas nossas liveszinhas, tá? Eu vou te relembrar no final do vídeo Vamos ver que o Baron veio Na semana passada ele, retrasado ele veio Mais ou menos, não foi tão bom, né? Vamos ver que o nosso Baron Rapaz, tá difícil comprar as coisas para outra continha lá, viu? Porque não pode ir para um monte de lugar, não pode trocar nada com ninguém Não pode trocar nada com ninguém Vamos ver aqui, Baron Cadê tu, Baron? E você tem aqui em Plutão Tudo bem? Ó, tá aí, gente Vastilok E agora, aonde que eu encontro essa arma? Tá aqui, Vastilok Opa Beleza? Quem não perdeu o evento aí que veio essa arma Então aproveita, já pega ela Show Que temos aqui também Tem mais um mod Colosivo de pistola Esses dois são fáceis de pegar, gente Ó Eu tenho 36, 60 Tá fácil Meu tesouro Que facilidade de pegar Esse aqui Escopeta Legal É um Parágrafo legal Legal, interessante isso aqui Interessante Hum Bom, Tetra Prisma Vai ser A4 Pra quem não tem maestria Pegue Combo Fury Arremessável Olha só Que interessante Ao matar Ó Ao matar No corpo a corpo Mas deve usar de recarga Mas sem usar de carregador Durante 12 segundos Para uma secundária Tem aqui uma prisma Tá, uma skin 2,30 Não sei se eu colocaria Só pra ter decoração Eu vou comprar Só pra poder ter Entra assim 2,30 Não é tão caro Vou comprar Mas só pra ter uma Pra manter aqui O padrão dessa conta E tudo, né Que temos aqui Uma orelhinha Uma orelhinha Rapaz É bonzinho O negocinho ali Viu É pequenininho Pra caramba Vale quanto? Não, não vale Não vale Não, não vale Que temos aqui também Isso é Nossa Uma cauda Pro bichinho desse Tudo remendado Tu não vai gastar 400 Ducati No trem desse, né Pelo amor de Deus Vamos lá O que seria isso aqui Flecha Esquinda Nossa Essa flecha Ai meu Deus do céu Esse barulho Não veio bem, não Esse barulho Acho que ele tá com medo Do bebê entendo Porque é o seguinte Ele se refugiou Em Plutão E Ouça umas coisas Que eu vou te falar Viu, barulho Tu tá de mal com a vida Vamos ver O que seria isso aqui Oh Relíquias do Volt Relíquias do Volt Mas é 125 Rapaz 125 Rapaz Que vem do Volt Deixa eu ver Que vai vir do Volt Tem Puta, só vem Ah, tem duas partes do Volt Em comum Puta, mas é caro, hein 125, meu Puta, que pariu Por uma relíquia Tá, gente Pra quem não tem um Volt Vale a pena E aqui também é do Volt? Não, aqui já Não, essa aqui esquece Essa aqui é da É, só essa aqui do Volt Ah, pensando aqui É o Volt Neurovisor Que é raro, vim E tem no Volt O chassi Rapaz Eu vou pegar duas Só pra Desicar com consciência Só pra Sabe assim Eu só tinha Só tinha uma Tá Ó, costuma vir Numa semana O Volt Ele traz Essa relíquia Talvez venha a outra, tá Mas assim É carinho, né Carinho Essa aqui não Essa aqui não A cavaço Passa Ai meu Deus do céu Esse barulho vem com essa skin da Tigris Também Nada que vale a pena Que isso aqui? Mas ele Ele quer trazer esses baguinho Pra esse bichinho Viu? Ninguém Passa esse aqui Bom Greenlock Tá Que é uma arma Bom Uma outra arma Que tem aqui Uma efêmera Ah, essa efêmera Tem que bonitinha Da flor da lote Eu acho legal Essa efêmera aqui Eu achei legal Tá Que temos também Isso aqui Que é isso aqui O chrome skin mortal Sempre ele traz As skins aqui Que a gente fala assim Meu Deus do céu Esses skins são mais ou menos Minha boca Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Nesse aqui Ai esse barulho Veio Ai meu Deus Veio pra Ele veio Não foi que ele veio Horrível Ele veio Salvando a relíquia Aqui do Volt E esse aqui Esses dois são bons Mas sim Ai meu Deus do céu O que falaram Nesse barulho Ele me deu sobra Tá Tem aqui Um negócio Pra decoração Do Shaku Tá Outra decoração aqui Pra pôr na nave O que mais temos aqui O que é isso aqui Um pôster Não Que bonitinho Esse pôster aqui Eu tenho um É Até que diferente O que mais temos aqui Ombreira É Uma ombreira Que Vou te falar Que não vale a pena Você comprar isso aqui não Porque tem uns lugares Que tem umas coisas Mais interessantes Peitoral Peitoral Vai ter um robô Armadura Ah eu comprei Eu comprei Eu comprei isso aqui Eu comprei isso aqui Eu achei bonitinha Essa aqui sabia Então que legal Porque não tem uma armadura Pro cavate Ducati Aí temos espada Aqui é uma skin Também Uma skin Da espada Aqui é skin Skin também Do arco Que a gente mal usa Esse arco E temos o glifo E pra finalizar Temos aqui Uma arma Bom Resumindo Vamos lá Vamos pensar No comecinho Uma arma Duas armas Duas armas E Aqui é skin Aqui é arma Três armas Três armas Ó As três armas Vale a pena pegar A relíquia do Volt E a efêmera E aqui Tá Ele veio fraco Mas ele veio útil Esse baro aqui Né São três armas Beleza Esse mod Prime Meu Deus do céu Esse baro Ele veio sono E o Volt Provavelmente Gente Vai vir Não sei se daqui Duas semanas Vem a outra parte Mas É uma grande chance Você conseguir o Volt Tá Então quem está precisando Aí Faz o cart Zinho Duas Relíquia Vale a pena Vou comprar mais aqui Só pra gente ter um Volt Aqui é mais Falou gente O baro veio Mais ou menos Bom Já que você está aqui Vamos aproveitar Que você está aqui Vou deixar aqui aberto Também Umas coisitas E explicar Que no final Dos vídeos Ó Você vai gostar Disso aqui Rapaz Fica aqui Vou te explicar Como estão nossas lives Se você fosse aqui Vamos lá Que eu te mostro Uma coisinha Nossas lives Seguinte O xizinho aqui São nossos sorteios Estão tendo sorteios diários Então a gente sorteia rivens Ó Foi 5 rivens Sorteou recentemente Tá A gente também tem aqui Nosso pix Pra ajudar o canal Quem quiser ajudar Financeiramente o canal Está aqui o nosso pix Muito agradecido A gente coloca o nome Das pessoas aqui Que estão ajudando pra caramba Aquele verdinho lá É pixlives Durante as lives Se você colocar O seu celularzinho lá Você pode escrever Uma mensagem E ela lida Pelo Google Lido ali E você vai ter A mensagem registrada E um agradecimento especial Também Por ajudar o nosso canal Em cima aqui Nós temos aqui Em especial As barrinhas Vem a edição Porque eu estou ajudando Na Trova Onde eu faço live Tem live todos os dias Você vai estar ajudando O canal também Estamos crescendo ali Está indo bem Está indo bem Tá Então A live é das 6 da tarde Até 11 da noite Só que eu estou fazendo live Todo dia também Então se você quiser colar De manhã Antes está fazendo live Também dos jogos Depois do almoço Também está fazendo Então se você quiser colar Na live Você é bem-vindo Todo dia Cola lá E faz uma inscrição Na Zinha da Trova Será bem-vindo Então de coração Obrigadão Quem anda participando Dos sorteios E espero você na live Também O barulho veio Mais ou menos Não foi inútil Foi um barulho útil Pusemos dizer assim Então até daqui a pouquinho Na live E bora jogar Tchau Deixa eu ir aqui no vídeo Tchau Tchau